E agora a gente segue ao vivo para a BR-316, vamos saber com a Amanda Pinheiro a movimentação, nesse que é um trecho entre a Nanindeu e Marituba, sempre muito movimentado. Amanda. Exatamente, Priscila, voltamos a falar aqui da BR-316. O trânsito segue fluindo, bastante carros passam por aqui, mas nada que atrapalhe aí quem quer chegar ao seu destino. O trânsito continua aí fluindo, a gente tem um sinal aqui próximo e por conta disso os veículos acabam parando por aqui próximo. A barreira do DETRAN que é onde nós estamos. E a gente vai falar logo mais sobre a operação verão do departamento de trânsito do Pará, que tem cerca de 280 agentes atuando em 27 municípios aqui do estado do Pará, com prevenção, educação e fiscalização. Para falar sobre esse assunto, a gente convidou aqui a Kátia Cruz, que é agente de trânsito. Kátia, boa tarde, muito obrigada pela sua participação. Muitos desafios nesse verão 2023 para o DETRAN. Como é que está sendo feito o trabalho de vocês, principalmente assim nessa sexta-feira, final de semana, que aumenta o fluxo de saída da cidade? Exatamente, boa tarde a todos. Nós estamos realmente com uma programação bem extensa, como todos os anos realmente acontecem. Nessas operações de férias escolares de 2023, no caso, o DETRAN Pará está atuando com cerca de 280 agentes de trânsito em 27 municípios. Estamos com uma atuação bem forte em Salinópolis e Busqueiro também. E aqui na Beta, em 16, estamos também com cerca de 60 a 70 agentes de trânsito diaturnamente, seja durante o dia ou seja durante a noite. E principalmente quando começa a saída dos veranistas, às quintas-feiras e provavelmente sexta-feira, como é o caso de hoje. Eu queria que você falasse para a gente sobre a intensificação da fiscalização, principalmente por pessoas que vão dirigir alcoolisadas. A gente sabe também que há um reforço nessa fiscalização com radar na entrada de Busqueiro. Como é que está sendo feita aqui em Santa Bárbara também, vocês reforçaram, aqui nos outros municípios? Exatamente. Nós estamos também com reforço, como você mesma falou, nas nossas operações de fiscalização que envolvem alcoolenia, principalmente, como foi dito, em Busqueiro, o nosso ponto de apoio que fica lá em Busqueiro, no quilômetro 4, e também em Salinópolis. As ações estão bastante intensificadas na questão realmente de quando envolvem a operação de fiscalização com alcoolenia. A gente sabe que justamente nesse período, infelizmente, a ingestão de bebida alcoólica geralmente é maior. A gente, para quem vai sair de casa agora, com destino aos balneários, quais são as principais orientações para que essa pessoa não sofra aí na estrada? A gente sabe que a fiscalização está intensificada, então a pessoa tem que se atentar também à segurança. Ok. Nós sempre orientamos os grupos de fiscalização de trânsito, todas as forças do sistema, para que você se programe antecipadamente para poder sair de casa, de preferência cedo. Se você conseguir dividir a direção veicular com outra pessoa também é muito importante, tá? E esteja sempre em direção com a sua documentação, com o sistema de iluminação do seu veículo ou motocicleta também, esteja tudo ok, com os faróis, freios, os seus pneus, o seu estepe também é muito importante. Tá certo. Muito obrigada, a gente, pelas suas informações. E a gente segue aqui falando para você que vai viajar. Olhe sempre o seu veículo cinto de segurança quando você for viajar. E para as crianças, a cadeirinha aí, para que todo mundo chegue ao seu destino e consiga curtir esse final de semana. Muito obrigada pelas orientações.